Oi gente, tudo bom? Hoje é um vídeo que eu vou fazer comparativo, comparando dois corretivos que são muito parecidos, que é o corretivo do Damolinos, que é esse aqui, esse aqui no caso o meu é a cor 2 e eu vou comparar o Estúdio Finish da MAC, esse daqui é o NW20, então eu vou começar pela cor, eu acabei comprando errado o Estúdio Finish da MAC, eu comprei ele muito mais claro do que o meu tom de pele, comparado com o do Damolinos, porque eu comprei pela internet e eu fiquei com medo de escolher uma cor escura e ficar muito escura, então eu prefiro escolher uma cor clara, então eu vou mostrar pra vocês, o do Damolinos, ele é um pouco mais amarelado, mas eu acho que é por causa da cor do NW da MAC, e eu acho que dá pra ver bem a diferença, esse aqui é mais amarelado, esse aqui é um pouquinho mais pesadinho, mas claro mesmo, acho que um tom mais escuro assim já chegaria ao da do Damolinos, ou a cor número 1 do Damolinos seria bem igual, eles vêm, acho que é a mesma quantidade, não sei se tem aqui, aqui tem 6 gramas, esse aqui tem 7 gramas, então o corretivo da MAC tem 1 grama a mais, apesar de não parecer assim, mas tem, é que ele vem exatamente até o fundo aqui, e o meu tá bem no comecinho, e o do Damolinos acaba um pouquinho antes, aqui assim, e o preço, o preço é bem diferente, varia muito de um lugar pro outro, eu vou dar uma pesquisada agora no preço, eu vou pôr aqui do lado a diferença de preço, que agora de cabeça eu não sei, então vamos lá, vou começar pelo fundo do Damolinos, ele vem nessa embalagenzinha de 7 gramas, de rodar assim, igual blush, e ele você pode aplicar tanto com o dedo ou com o pincel, eu particularmente prefiro aplicar com o dedo, então eu sempre aplico com o meu dedo anelar, e ele é como se fosse uma pasta mesmo, um creme, ele é bem durinho assim, ele é mais consistente, eu diria, mas aí se você ficar passando o dedo, ele dá uma derretida, acho que dá pra ver a cor que fica aqui, não dá, dá pra ver, ele é bem cremoso mesmo, ele é bem, ele não é líquido, sabe, ele é mais pastoso mesmo, e em comparação com o Damac, o Damac é um pouquinho mais duro, ele não é tão assim mole, mas ó, o Dudu Damolinos ele é um pouco mais pegajoso, esse aqui já é um pouco mais molinho assim seria, e ele é bem mais claro mesmo, olha, bem mais claro, mas é porque eu comprei errado mesmo, mas dá pra fazer uma comparação usando esses dois, vou aplicar o Dudu Damolinos aqui desse lado, então eu aplico sempre dando batidinha, eu peguei muito produto, mas vou espalhar aqui por cima, dando batidinha até, agora ele toma, eu acho que o Dudu Damolinos é bem mais amarelo, mas é um pouco mais cor de pele, mas ele cobre super bem, apesar dele craquelar um pouco, mas é porque ele é, não tem jeito, ele é, ele é muito grosso mesmo, tá vendo? E desse outro lado eu vou passar o Damac, deixa eu pegar um pouco mais o que eu tenho aqui, aquele mesmo esquema, dando as batidinhas, os dois são iguaizinhos de aplicar, são super fáceis, e a cor mesmo, aí depende da cor que se escolheu, mas em questão de textura, eles são iguaizinhos, eu só acho que o Dudu Damolinos é um pouquinho mais pegajoso mesmo, olha, ele demora um pouco pra secar, e o Damac ele já é mais durinho assim, ele seca, ó, já tá sequinho já aqui, e eles cobrem exatamente iguais, são iguais em questão cobertura, eu vou passar só um pó por cima pra, peraí, pra vocês verem como fica, tipo igual assim, os dois craquelam um pouco, mas não tem jeito, é porque ele é grosso mesmo pra quem tem olheira bem profunda assim, como a minha, que é uma cobertura maior, e um pouco por, eu preciso comprar o mais escuro da MAC e não tão rosado assim, um pouco mais amarelo, eu acho, eu acho que ele vai ficar melhor, mas ó, eles cobrem perfeitamente, não também a minha olheira, porque a minha olheira não tem muita solução, não tem como, mas ó, eles cobrem iguaizinhos, fica idêntico na pele, não tem muita diferença assim, só na questão de quantidade, mas entre os dois eu ainda eu prefiro o da MAC, não sei porquê, mas eu acho que ele dura mais do que o do do da Molino, daqui a pouco o do do da Molino já começa, dá uma, começa a sair, meio que derreteu, o da MAC gruda mais, parece, então eu passei assim nesses dois, mas é igualzinho, que é a mesma função, são idênticos assim, né, a diferença da cor do meu, então pra quem não quiser gastar muito no corretivo da MAC, assim, por exemplo, compro o do do da Molino, que faz a mesma coisa, é bem mais barato o preço, é só um pouquinho menos, mas cobre perfeitamente bem, e ó, já ficou sequinho, já, cobriu bem, é que minha olheira mesmo não cobre totalmente, não tem jeito, eu tenho muita olheira, mas é isso, ficou igualzinho, Desculpa, gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado, eu vou pôr o preço, tudo certinho, as informações deles, e é isso, gente, tchauzinho! E aí Tchau.